Música E a cultura do povo do povo Queijo, amém A cultura do povo A cultura do povo A cultura do povo O dia só que o povo Não me acho que o povo O povo O que a gente não tem O que a gente não tem O que a gente não tem Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.